Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Vocês já viram essa fruta aqui? Vocês sabem dizer qual é esta fruta? Algumas pessoas arriscam dizer que é um maracujá doce, mas na verdade essa fruta é um melão andino. O melão andino é uma fruta nativa dos países da América do Sul, da região da Cordilheira dos Andes, e é conhecido também como muricato, melão arbusto, melão de árvore, melão pera, pera pepino ou ainda pepino doce. Ele tem um formato ovalado, apresentando uma casca amarela clara, com listras na coloração vinho. E é uma fruta que tem poucas sementes e bastante polpa de cor laranja mais clarinho. Mas o sabor dessa fruta é muito complexo de descrever. Para mim, realmente ele lembra muito o sabor da pera. Em relação às suas propriedades e às suas características nutritivas, o melão andino é rico em fibras, vitamina C e carboidratos, e você pode saboreá-lo em natura ou utilizá-lo para fazer suco ou compor drinks e batidas. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho, e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Mãozinha no Instagram, 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 no